Não, não, eu estou aqui testemunha. Tu afinas tempo a guitarra, pelo menos, uma vez por mês. Vamos embora. Vai! Força nisso, Daniel Alcão Lobo. Norte, puxa! Grado do Estenheiro, João Pedro Barbosa. Grande Nuno, diz o Leandro Cruz. Ele está também, meu, está perdido. Ah, espero que hoje... E agora esta música entra ao cito. Eu não sei cantar isto direito. Eu sei que falhei, quando de ti eu duvidei. Dá mais uma chance, para que o meu coração balance. Deixa-me tentar, vamos até o amor nos levar. Não me deixes assim. Esta parte destesita, preciso de ti em mim. Sobre o que aconteceu, não há mais nada que eu possa fazer. Tudo o que eu sou, agora, te dizer. O meu amor é teu, apesar de todo o meu desleixo. Guardo o sabor naquele divino baio. Só o piano agora. E agora eu demonstra como é que se faz um polário. Quer tocar a música com outra melodia? Diz-me só a mim, que este não é o nosso fim. Deixa-me consertar, deixa-me só tentar. Reconessar de novo, sentir o teu abraço gostoso. O calor do teu carinho não me deixa mais sozinho. Pensa em mim, diz-me só a mim. Pensa em mim, diz-me que estás a fim. Deixa-te envolver. Só mais uma noite. Só mais uma noite. É tudo o que eu peço. É que ainda te mereço. Assim não desistas de mim. Abraça-me e beija-me para ela e deseja-me. Eu preciso que tu me des. Preciso que tu me des. Desafio assoprado. Lê-te-o ali onde está o gato. Nunca pensei que esta música fosse tão bonita. Gosto mais da tua versão, diz Liane Cruz. Obrigado, obrigado Liane. Fiz o melhor que eu podia. Eu não conhecia o tema, confesso, não conhecia o tema. Eu andei a ouvi-lo de ontem para hoje para conseguir fazer aqui alguma coisa. Muito obrigado. Continuação e sucesso para ti. Boa. Muito obrigado.